Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, hoje vamos fazer um unboxing de produtos comprados e recebidos. É um vídeo que eu tenho feito ultimamente aqui no canal, nos últimos meses, óbvio que não estou sempre a fazer, mas tenho feito algumas vezes aqui no canal e vocês têm gostado de ver, portanto, olha, vou continuar com esta saga de vídeos, obviamente, é para vos mostrar alguns produtos que eu tenho comprado e recebido, é um mix, obviamente, produtos que eu tenho andado a comprar e que quero experimentar ou que estou a gostar muito ou que recomprei, que recomendo e, obviamente, alguns lançamentos novos, vocês gostam sempre de saber o que é que anda a sair, tipo, quais é que são os hot products, então, é para isso que estes vídeos servem, é para vos mostrar o que é que eu ando a comprar, o que é que eu ando a gostar, o que é que eu não consigo parar de usar e o que é que as marcas me têm enviado, o que é que há de novo no mercado e cenas, tipo, exciting. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, vamos começar por um dos... uma das caixas que eu estou mais entusiasmada deste vídeo todo, que é o Beauty Egg da Look Fantastic. Isto é um ovo gigante, lindo, memorizado, cheio de produtos maravilhosos, é tipo aqueles... não é tipo um bundle, mas é tipo as... Sabem as Beauty Boxes de edição limitada, tipo os Beauty Chess das cenas de edição limitada, que têm, tipo, produtos de valor altíssimos, vocês pagam, tipo, um terço ou um quarto do valor? É isso. E, então, esta é a edição da Páscoa, que é o Beauty Egg, que é uma caixa gigante e isto, por acaso, vai me dar jeito para arrumar algumas coisas. Vem assim e lá dentro traz um ovo. Um ovo da Páscoa, cheio de produtos de beleza. O ovo é bem da giro. O meu ovo é um bocado tipo escangalhado, mas, entretanto, eu já o... já o escangalhei outra vez. Ele estava um bocadinho escangalhado, porque ele está ao barrote de produtos. É quase tudo produtos full size. Imagina, eu tenho ideia, já vos vou buscar... já vou buscar aqui o... com a descrição dos produtos, etc. Mas eu tenho ideia que são. Portanto, só dois dos produtos é que não são full size. Tudo resto são produtos full size. Ou seja, isto é um ovo de tipo metal. Não sei se isto é metal, o que é que isto é, mas que vem cheio. Vem tão cheio que mal, fecha. É muito complicado, mas o ovo é bem da bonita. Eu não sei o que é que vou fazer este ovo, na verdade. I really don't know. Eu adorava fechar o ovo para vos mostrar, sinceramente. A sério. Posso vos mostrar sem fechar? É que tipo o meu ovo está mesmo cheio, eu quase... É pá, pronto. Olha, eu não consigo tipo estar só com o ovo sem estar a agarrar nele, porque ele tipo desmonta-se todo. Bem, vem a caixinha muito gira e vem este ovão. Olhem só o tamanho deste ovo. Então, é assim tipo marmorizado, com tons de azul, roxo, rosa, dorada, etc. Muito lindo. Claro, há bocado não consegui fechar, agora não consigo abrir. Ok. Traz então só produtos de beleza. Vem para isto. E então, vou-vos mostrar o que é que traz este ovo. Isto obviamente é uma edição limitada de Páscoa. E tem um valor incrível. É sem dúvida dos produtos que eu recebi aqui em casa, dos que eu estou mais entusiasmada. E sem dúvida dos que eu mais aconselho. Porque acho que está aqui um género de tipo bundle maravilhoso. Foi lançado dia 7 de Março, é edição limitada, traz 8 produtos de beleza de luxo, 6 em tamanho real, 2 tipo deluxe. E tem um valor superior de produtos estimado de 275€ e custa 74,95€. Portanto, eu vou pôr os links em baixo na descrição. Já sabem se forem subscritores da Look Fantastic, ainda tem mais desconto. Ou se se tornarem subscritores, ainda tem mais. O meu produto é Yvon Kiss Mix. E isto é um bálsamo de lábios que hidrata os lábios durante 10 horas. Eles têm um cleansing oil maravilhoso que eu estou forte a falar aqui no canal. E também já experimentei o bálsamo desmaquilhante deles e adoro. É uma marca assim um bocado tipo luxury. Mas todos os produtos que eu experimentei deles adorei. Portanto, estou muito curiosa com este bálsamo de lábios. Este é também real, exato. Também full size e o valor dele é 19€. Sim, é uma marca de luxo. E o bálsamo, se não estou em erro, é tipo em pote. Depois temos um produto da Rode Isle. E este é o Soft Focus Glow Drops. É também real também, portanto também full size. E tem um valor de 56,95€. Isto é um Illuminating Ultimate Glow Primer. Portanto, são gotas iluminadoras para usar como primer. Diz-se que então que faz para além do Soft Focus Effect. Tem ativos que iluminam a pele com um Dewy Glow Effect. E tem também um efeito antioxidante. E então é tipo primer, luminoso, hidratante, gotas, senas, assim. Também full size e 56,95€. Depois temos o REN Radiance Eye. Este é o creme de olhos da linha da REN. E é também real. A REN é uma marca de todos os produtos que eu experimentei. É chato comum, que tem um cheiro horrível. Mas todos os produtos que eu experimentei, eu adorei. Adoro o tónico deles. E este é também da mesma linha do tónico. É também full size. Tem 15 mil litros, que é o tamanho normal de um produto de olhos. E custa 52,45€. E este é especificamente para iluminar a zona do contorno ocular. Portanto, ajuda não só com olheiros, como ajuda também com manchas de pigmentação. É vegan e cruelty free. E então, temos assim um creme de olhos que vem com o pump. Depois temos o Medicate. Este tubo é curiosa. Medicate Clarity Peptides. Este também é full size, também real e custa 50,95€. É tudo marcas de luxo, não sei se vocês já perceberam. É uma solução para pele estressada. Diz que é amaciante. Amaciante e calmante. Tem 10% de niacinamida. Tem zinco. Tem crystalline peptide. E tem zinc PCA. Parece muito bem. Isto diz que é para utilizar logo a seguir a lavar o rosto. Isto é para utilizar antes do creme hidratante. Entretanto, isto é anti-aging. E basicamente é quase como se fosse um sérum, parece-me. Vai ajudar com a textura. E o primeiro ingrediente logo a seguir a água em termos de concentração é niacinamida. Portanto, parece-me super bem. É quase que mistura entre tratamento e sérum. Posso utilizar antes do hidratante. E parece-me muito bem. Eu gosto. Eu adoro tudo o que tem niacinamida. Depois temos este produto da Color Wow. Que é uma marca de cabelos que eu já falei aqui no canal. Eles têm o Color Wow Dream Coat. Que é um spray anti-freeze. Que dá um efeito gloss ao cabelo maravilhoso que eu adoro. Eu, entretanto, comprei o shampoo e o amaciador também da Color Wow. Portanto, estou muito curiosa para experimentar mais um produto. Este é também full size. Que é o Color Wow Extra Large Bombshell Volumizer. E é full size. E custa 26,45 euros. É tipo uma mousse, se não estou em erro. Para deixar o cabelo cheio de volume. Oh, I'm excited. Se isto fosse spray, eu podia experimentar já. Não, ele diz para aplicar em cabelo molhado. Dois ou três pumps. E pôr em várias secções do cabelo. Desde a raiz até às pontas. Depois secar e fazer o styling habitual. E o cabelo vai ficar cheio de volume. Glamuroso, sexy and strong. I need more. Não, I don't need more. Mas estou muito curiosa para experimentar isto. O Color Wow é incrível. E este também é produto full size. Depois temos o nosso primeiro produto deluxe. Que é o da Whey. Eu nunca experimentei nada da marca Whey. Quero muito experimentar. É a marca da Jen Atkin. A cabeleireira. Tipo, ela é cabeleireira. Hairstyles, se o que lhes quiserem chamar. Tipo, ela é da One and Only. Ela tem esta marca que é a Whey. E este é o Air Oil. 5 mililitros. É um tamanho pequenino. Sendo que é deluxe porque eu acho que o próprio Air Oil também tipo full size não é gigante. Então este é um óleo para as pontas do cabelo. Dizem que é já no cabelo, ainda no cabelo molhado. Principalmente nas pontas. Para aperfeiçoar o cabelo, ajudar com as pontas, etc. Portanto, muito curiosa para experimentar. Este vale 8,95€. É também deluxe. Depois, temos este produto da Elemis, que quando eu abri o ovo, eu pensei, isto é... Uou! Isto é uma cleansing butter. Portanto, é tipo um cleansing balm. Manteiga desmaquilhante, só que com AHAs. Hello! Hello! Eu adoro AHAs. Os alpha hydroxid acids. Vim aqui ao site do Levantácio, porque eu tenho que ver o que isto diz. Realiza uma limpeza profunda enquanto remove todos os vestígios de maquilhagem para uma aparência fresca e naturalmente radiante. Perfeito para quando a pele está opaca. Esta manteiga luxuosa proporciona um reforço e iluminador com ingredientes purificantes para uma exfoliação química, que são os AHAs. Purificando os pós obstruídos com uma mistura única de AHAs poliantes da enzima de abóbora, fermentada e cereja da cicerola, a manteiga limpeza leve, ajuda a remover a maquilhagem poluente e os resíduos diários. Transformando de imediato a pele e deixando-a luminosa com ácidos gordos, ômega, a manteiga de manga e óleo de sementes de chia proporcionam uma hidratação nutritiva e benefícios que suavizam a pele. Utilize esta forma versátil como desmaquilhante diário ou deixe-se atuar durante 10 minutos como uma máscara profunda. Para todos os tipos de pele, sem fragrâncias, sem sulfatos, nem óleo e mineral. Desculpem lá, isto não soa a cena mais perfeita de sempre, é também real e tem um valor de 38€ e 45 centímetros. Depois temos uma espuma de banho full size da Rituals. Esta é a Ritual of Sakura, vocês já sabem o que é que eu acho destas espumas de banho, o adoro-as. E esta é também real, que custa mais ou menos 10€. E a opção era ou esta ou a Ritual of Man. Eu recebi a Ritual of Sakura, mas pronto, este era o último produto e portanto estão a ver. Isto é tipo quase 300€ em produtos. Depois, obviamente, recebi mais coisas da Wild. Eles mandaram-me a case nova cor-de-rosa com o meu nome Rita e mandaram-me os novos produtos. Também recebi alguns refills, vocês já sabem que eu amo Wild. Recebi o Jasmine & Mandarin Blossom, Orange & Nejoli e Fresh Cotton & Sea Salt. Sendo que os meus favoritos são, sem dúvida, o Orange & Nejoli e Jasmine & Mandarin. Estes são, sem dúvida, os meus favoritos de sempre. E recebi então os novos sabonetes, que eles agora têm sabonetes que também, tipo, têm toda a política Wild, mas com os safes, portanto, no caso recebi o sabonete Jasmine & Mandarin Blossom e o Orange Dess também. E ainda recebi este pequenininho, que isto são os novos também que estão para andar na carteira, que dão imenso jeito. É a mesma coisa com os refills, ok? Só que ao invés de terem que andar com a case gigante na carteira, normalmente as mulheres têm carteiras pequeninas, vêm assim, parece que tipo um batom, só que é um stick desagradante isto da gente. Entretanto, recebi da Maki Beauty, eles têm agora uma nova marca, que é a Mocan, eu não sei se estou a dizer bem, mas acho que sim, Mocan Cosmetics, que é uma marca que é toda natural, é eco-sustentável, é vegan, cruelty-free, etc. E então, eles enviaram-me aqui umas coisinhas, enviaram-me obviamente uma bolsinha da marca, da Mocan Cosmetics, enviaram-me dois produtos para experimentar, que vêm assim, estou muito, muito curiosa. E então, o primeiro produto é o Nourishing Mocan Cosmetics Nourishing & Moisturizing Face Cleanser, à base de figo. Então, é um gel de limpeza, diz que este gel de limpeza remove as impurezas da pele, este gel contém um complexo de 5 minerais, eu ia dizer em inglês, 5 minerais, silicone, magnésio, copper, portanto cobre, iron, ferro e zinco. Todos estes são biofermentados, têm obviamente um impacto melhor na pele, é nutritivo, ajuda a limpar a pele e ajuda também a proteger a pele. O extrato de figo contém um poder antioxidante e efeitos hidratantes, também tem prickly pear, extrato de prickly pear, que tipo, há imensas marcas que agora andam a utilizar o prickly pear e eu adoro sempre o cheiro, que também ajuda a acalmar a irritação na pele e ajuda também com os radicais livres, portanto, 200 ml é também em vidro, portanto, tudo que é mais ecológico é tipo em vidro ou em cartão, normalmente é sempre assim, bem assim. É lindo o packaging, deixem-me só cheirar isto. Oh my God, isto parece um perfume! Mas eu duvido que isto tenha perfume, sinceramente, nos ingredientes, porque estas marcas são todas, tipo, todas eco e vegan e cenas e então não deve ter perfume, já agora deixem-me ver. Tem perfume, sim senhora, é o último ingrediente da lista, portanto, deve ter uma porcentagem muito, muito pequenina, mas sim. E é uma marca que é vegan, cruelty free, natural e é polaca. E também mandaram um produto de olhos que é o Lipo, Liposomal Ice Serum, que é a base de pepino, portanto, o outro é a base de figas, tem a base de pepino e diz que tem também ácido hilerónico, ceramidas, esqualano, que ajudam com o creme hidrato e a penetre bem na pele com óleos naturais, tipo de plantas, no caso tem safflower, que eu não sei o que é, jojoba, argão, que ajuda a regenerar a zona ocular e ajuda a hidratar o óleo de cucumber, portanto, de pepino, ajuda também em anti-inflamatório e ajuda a acalmar esta zona e também tem o prickly pear. Estou sempre curiosa com este tipo de coisas para experimentar. É também de vidro e tem assim a pipeta. Já agora deixem-me cheirar porque isto é de cucumber. Cheira um bocadinho, mas não é nada de... não é nada demais, pronto. Parece-me super bem, muito curiosa para experimentar isto e já sabem que isto é no site da Maki Beauty e obrigada a Maki Beauty por me enviar estas coisas, eu gosto de experimentar nestes produtos novos, principalmente cenas assim mais eco, mais sustentáveis, vocês sabem. Obviamente eu tenho um bocado de tudo, tenho desde coisas que não são tão eco, não são sustentáveis, não são quality free, mas na verdade o meu coração bate mais forte é por coisas assim mais eco, mais sustentáveis e quality free, etc. E portanto, estou muito curiosa para experimentar e figo, é uma das coisas que eu mais gosto nesta vida, é uma das minhas frutas favoritas, é literalmente a minha segunda fruta favorita. Portanto, eu fico sempre, sempre entusiasmada quando alguma coisa cheira a fim. Ah, antes passamos a produtos que eu comprei. Eu tenho aqui caixas de produtos que eu comprei, vou-vos só mostrar o último recebido, que é também da Look Fantastic, que agora está aqui a minha namorada e eu ia-vos mostrar, que é uma nova marca que eles têm de cabelo no site, que é a Giovanni Eco Chic Hair Care, que também é, se não estou em erro, vegan e cruelty free. Ai, está tudo a... o ovo abriu-se todo, desfecho-se tudo, está tudo aqui, meu Deus, ficou. Então, tenho aqui obviamente falar dos produtos em si, o que é que eles têm em termos de ingredientes, mas está tudo mais natural e à base de castor oil. Portanto, óleo de... eu acho que é óleo de ricino, castor oil, e então eles mandaram o Smoothing Conditioner à base de castor oil, jojoba oil, argan oil, coconut oil, shea butter e queratina. Ajuda, obviamente, a dar luminosidade ao cabelo e hidratar. Diz que não tem harmful sulfates, portanto, não tem sulfates, não tem parabéns, não tem óleos minerais, não tem glicolfacilates e não tem artificial dyes e diz que é vegan, cruelty free e com infusão natural de ingredientes. Botânicos e o pacote, o pacote, a embalagem é 100% reciclável. Portanto, shampoo, aliás, shampoo condicionador e depois tenho aqui este óleo que eu estou muito curiosa para experimentar. É mesmo aqueles óleos tipo 100% refinados de castor oil para hidratar o cabelo e ele também diz que se pode usar no corkabood, se o corkabood for daqueles corkaboods que escama, não é o meu caso, mas eu vou usar principalmente nas pontas e depois tenho aquela toalha própria para o cabelo, para ajudar a secar o cabelo. É aquelas que dá assim hair wrap, para vocês porem e ajuda a secar mais rápido o cabelo depois do banho e ainda tenho aqui os Invisibubbles. Esta marca é do UK e diz que é Salon Quality Results, mas em casa. E os valores são, imaginem, isto está em libras, mas posso-vos dizer porque os valores são muito difíceis. Shampoo a 12,99, condicionador a 12,99, o condicionador, a máscara pote, 11,99, o óleo, este grandalhão, 9,99. Só não aparece o preço do turbante da toalha, que também é da Giovanni, mas ainda deve ser mais barato. Parece muito, muito bem e a Look Fantastic, como sempre, é a maior para me enviar estas coisas para experimentar e parece-me super bem. E agora sim, vamos passar só aos produtos que eu comprei. Comprei o My Panista, da Catrice, que vocês sabem que é uma daquelas máscaras pestanas que eu adoro e vai na volta, quando tipo encontro, uma amiga minha até encontrou isto de 50% de desconto e então ela comprou um. A Panista é da Best, tem a normal e tem a waterproof, a preferida normal. Comprei também estes novos sabonetes cleansers sólidos de Nivea. Isto foi R$ 4,95 na Primor. Eles tinham 3 diferentes. Este especificamente é com extrato de chá preto e é 100% de origem natural. E então, isto basicamente é tipo um bálsamo desmaquilhante, portanto não é propriamente um sabonete para lavar o rosto, tipo um cleanser que faz espuma. Isto é um bálsamo desmaquilhante em sabonete. Portanto, em vez de vir num pote assim, imaginem, vem assim. Eu estou curiosa. Ele é muito a mole, eu até tenho medo de tirar. É daqueles sabonetes mesmo moles, moles, moles. Isto tem que ir parar a uma saboneteira, mas bem, ele vem assim. É suposto tirar um bocadinho para a mão, porque ele umodece com um bocadinho de água quente e depois fica nas mãos e passar com o que está nas mãos diretamente para o rosto seco e dissolver a maquilhagem e retirar. Eu não acredito que seja preciso muito, muita água para ele se dissolver e passar para as mãos, porque é daqueles que eu passo assim o dedo e fico logo com algum resíduo. Portanto, estou muito curiosa para experimentar. Eu sinto que isto, por ser em barra, poderá eventualmente desperdiçar-se bastante produto, porque não se controla quanto é que se tira, porque se tem que se misturar água é capaz de ficar mais do que o que nós desejamos nas mãos, mas eu vou experimentar. Estou muito curiosa. Ainda em compras, na Look Fantastic, eu já vos tinha dito que eles têm agora mais um Margiela. E eu no verão do ano passado comprei o Beach Walk, que era o meu favorito. Entretanto, eu estava naquela. Os meus favoritos logo a seguir ao Beach Walk era este, Matcha Meditation, Coffee Break e By The Fireplace. Entretanto, apareceu na Look Fantastic. O primeiro que eu comprei não foi na Look Fantastic. Entretanto, apareceu na Look Fantastic já agora, tipo, no final do ano de 2021, eu fiquei histérica e de cima, tipo, funciona com o meu código. Eu comprei com o meu próprio código, tipo, it works, ok? E deu um grande desconto. E então, eu decidi que queria comprar mais um réplica, mais um Margiela. Eu às vezes digo isto bem, outras vezes digo isto mal. Perdoem-me, mais um Margiela. I don't know. Comprei o Matcha Meditation, que é o cheiro mais perfeito de sempre. Este perfume é, tipo, I'm so excited. E comprei-o na altura certa, porque isto é o perfume perfeito para a primavera. No meu ver, isto é o perfume perfeito para a primavera. Então, tipo, imagina o Beach Walk vai ser um bocado mais o meu perfume de verão e este Matcha Meditation vai ser mais o meu de primavera. Eu vou-vos só dizer as notas. Ele diz que a descrição é, tipo, período de Tóquio de 2008. É bué Japão, já. Consigo ver perfeitamente o Tóquio e este perfume. Não tem uma única nota imperfeita. It's so perfect. É mesmo, mesmo bom. Vou-vos dizer, as notas de topo são chá verde, bergamota e madarinha. Ou seja, assim de repente, sai bué fresco, bué revigorante. Depois as de coração são jasmin, mate e flor de laranjeira. E depois as de base, que é aquelas que ficam depois, quando ela se senta bem, que é assim mais amadeirado, mais adocicado, mas com aquelas frescas do chá verde, etc. E o jasmin, a madarinha e a bergamota por cima. É chocolate branco, musgo e madeira de cedro. It is perfect. Este perfume é perfeito e o meu código funciona. Portanto, this is perfect. Ok, por fim, para terminar, fiz uma encomendazinha na Colt Beauty, que não tem muita coisa. Encomendoi basicamente mais um novo Paula's Choice C15 Booster, com 15% de vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico. Este é um segundo destes. Um bocadinho mais pequenino que o chá, os normais. Os chá, os normais, normalmente, têm 30ml. Este tem 20ml, mas é a melhor vitamina C barra vitamina E, ácido ferúlico, etc. É o melhor produto deste género que eu já utilizei. Tem um valor bastante elevado, eu tenho noção disso, é um bocadinho mais pequenino que o normal. Mas acreditem que a textura é absolutamente magnífica, absorve imediatamente na pele e ajuda imenso com luminosidade, ajuda imenso com manchas. Eu sou fiel, fiel a esta vitamina C e, sinceramente, foi... É pá, vale todos os cêntimos. It's the best. Por exemplo, cada cabeça. Comprei uma daquelas sombras da Hourglass. Eu vi a Samantha Ravendahl falar destas sombras já há 5.000 vezes. Estava a ver um vídeo em que ela falou através destas sombras e eu pensei Pai, vou fazer uma encomenda no Colt Beauty e vou encomendar. Então, eu encomendei uma Scattered Light Glitter Eyeshadow, que são sombras que são pequeninas, mas supostamente têm um efeito magnífico como nada mais. É tipo quase uma top coat de purpurinas brilhantes, duochrome, assim, intenso. Isto custou-me para aí 20 e tal euros, mas, olha, decidi comprar porque toda a gente diz que isto é a última bolacha do pacote e eu tinha que ter uma para experimentar. Então, comprei o tom Burnish e esta é a Glitter Eyeshadow. Assim. Eu tenho que experimentar. Eu acho que tenho que experimentar aqui convosco em vídeo. Isto parece-me a coisa mais perfeita de sempre. E eu vi swatches online e, efetivamente, elas têm um aspecto muito único. Se por algum motivo isto for igual a tudo o resto que eu já tenho na minha coleção, eu vou-me passar-te, porque eu dei quase 30 euros por este pedacinho de 3.5 gramas. Para terminar, encomendei máscaras da Garnier. Portanto, tenho aqui duas amostras de cenas para experimentar. E o To The People Yerba Matte Resurfacing Facial, então, para experimentar isto há que séculos. Tenho um Susan Kaufman Enzyme Peel para experimentar. E depois encomendei uma nova máscara da Garnier de Vitamina C, que eu não sabia que eles tinham, que é... Tem Vitamina C, ácido hialurónico e ajuda, obviamente, a hidratar e a iluminar a pele. Eu adoro estas máscaras de tecido rápidas da Garnier. E quando vi uma de Vitamina C, pensei, isto é novo, eu ainda não experimentei. Vou experimentar. E depois vi que eles também têm agora máscaras de lábios. Eu adoro máscaras de lábios. É uma coisa que não se vê muito aqui no acidente. Mas quando eu fui ao Japão, eu comprei um bué de máscaras de lábios daquelas tipo... Eu acho que esta também deve ser do género, que é tipo aqueles hidrogéis. E isto hidrata os lábios como nada nesta vida. Eu experimentei umas no Japão que adorei. E comprei tipo um pack, pá, e tipo com 15 ou 20, fazia uma máscara todos os dias. Os meus lábios andavam tipo juicy e maravilhosos e macios. Para aqui, na Europa, máscaras fixas de lábios. Não há muita oferta, sabem? Não há muita oferta. Às vezes até são um bocado puxadas para o que é. Sempre que é uma coisa que se usa uma vez. E é tipo uma vez e descartável, one shot. E depois vi que a Garnier tinha e pensei, a Garnier é fixe, é em conta. As máscaras costumam ser boas. E agora é vegan, fórmula. E pensei, bora experimentar. E esta era com... Tem pantanol e tem cereja. E este foi o último produto deste vídeo. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente já sabem que estes vídeos não são para megabard. Nem para tipo show off, nem nada. Quer dizer, há sempre alguém que veio aqui parar de paraquedas. E fica tipo, quem é esta? Porquê que está a mostrar um monte de coisas que comprou e que recebemos? This is what I do, you know? Portanto, eu gosto de vos mostrar, obviamente, o que é que anda a comprar. Para vocês estarem a par do que é que eu ando a utilizar ou não. Obviamente, gosto de vos mostrar também as coisas que recebo aqui em casa. Porque assim, vocês estão a par das novidades. E não é aquela cena do tipo, Ei, Rita, tiveste isto, isto era boi da fiche. Entretanto, já escutou, não disseste nada. A malta não pôde aproveitar. Tipo, imaginem, o Beauty Egg é uma coisa de se aproveitar. Isto é boi da fiche. E vai escutar de certeza absoluta. E pronto, sabem? Faz sentido. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Eu não estou no centro do vídeo. Eu vou com isto na cama. Jesus. E até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí